Amanhã nós temos uma partida super importante entre Autos e Ceará, o Ceará buscando uma recuperação, não na Copa do Nordeste, mas na temporada, perdeu o clássico para a equipe do Ferroviário. É uma equipe de muita tradição, a gente sabe, atual campeão da Copa do Nordeste, mais de 100 anos de história e vai enfrentar uma equipe muito jovem, o Autos do Piauí. Eduardo Truvão conta essa história pra gente. Autos, uma cidadezinha do Piauí com mais ou menos 50 mil habitantes, caberia inteira no Castelão, por exemplo. Dela nasceu, em 2013, o time de mesmo nome, Autos, que ainda não completou nem 8 anos de vida, venceu duas vezes o Piauiense, uma realidade totalmente diferente do Ceará. Que vai completar 107 anos de vida em 2021. Só de estadual são 45 títulos. Da Copa do Nordeste, dois. Os dois, invictos. Mas essa diferença toda na história não entra em campo, não. O equilíbrio existe. E o Ceará sabe que o jogo vai ser difícil. E o Guto ainda não tem todo mundo 100% à disposição. Tenho falado que nós temos que ter muita preocupação. E escalar a equipe conforme o momento. Não só em relação ao campeonato que nós estamos jogando, mas também em relação ao futuro. Senão daqui a pouco nós estamos escalando a mesma equipe todos os jogos. E nós fizemos um plantel grande aqui pra que isso não acontecesse. Porque lá na frente vai faltar. O que nos leva a crer que mais mudanças no time para o jogo de amanhã vão acontecer. O Ceará joga pela manutenção da liderança do grupo A. O Autos é o quarto colocado do grupo B. Em dois jogos, venceu um e perdeu o outro. Lembrando que teve uma alteração no local da partida, hein? Vai acontecer no estádio Alberto Silva, o famoso Albertão. E não mais no estádio Lindolfo Monteiro. Bom pro Ceará, né? Ano passado jogou no Lindolfo contra o River. Lembra? 4x0, 3 gols do Sobbs, 1 do Vina e uma chuvarada violenta. Campo alagado. Inclusive deve chover, viu, a tarde. Com uma temperatura de 34 graus. Que beleza. Autos e Ceará você assiste... Aonde? Hein? Fala pra ele, Jussiê. E esse jogo você vai acompanhar junto com a gente a partir de 3h45. Tem tudo de Autos e Ceará. Maravilha! É exatamente isso esse Jussiê é bom, né, Caio? É, rapaz. Até digo o contrário.